Olá meus amigos, estou mostrando para vocês agora, aqui nessa mesma obra que eu estou fazendo reparo no piso, vou estar mostrando para vocês esse forro aqui, ele cedeu, ele cedeu porque ele foi colocado com prego, não está errado não, aqui é madeira e foi colocado com prego, só que aconteceu o seguinte, por ser um vão um pouco largo, a distância de uma madeira para outra, então ficou meio que flexível demais, conforme aqui é um vão grande e ali não tem janela, uma ventania forte, isso aqui fica tripidando, no decorrer do tempo, bastante tempo, pode ser que venha, aconteceu isso aqui, rompeu, não foi peso que teve nada, mas foi a vibração, então como o PVC aqui é mais frágil, ele rompeu, e vale, esse daqui eu já coloquei, aqui eu tirei mais umas, uma, duas, três peças, três peças daqui eu já coloquei, e agora eu vou estar mostrando para vocês aqui como que eu estou fazendo isso aqui, aqui nessa parte aqui, nessa parte aqui eu vou estar usando esse parafuso aqui, é o agulha, esse aqui eu conhecia como parafuso capitinha e autobrocante, mas não é, é o agulha, aqui na embalagem aqui, essa aqui é a embalagem, rodamos muito até encontrar esse parafuso aqui, então eu vou estar colocando isso aqui, e nessa parte aqui, que deu ruim aqui, não tem como travar mais, o que eu vou estar fazendo, deixa eu mostrar aqui assim, deixa eu botar aí, o que eu vou estar fazendo, vou estar botando a madeirinha do lado, madeirinha do lado e vou estar travando por aqui, para poder segurar melhor. Aquela de improviso, vou estar colocando essa madeirinha aqui, que sobrou lá de baixo, lá na reforma que eu fiz há muito tempo atrás, então está guardada essa madeirinha aqui, é de acabamento, vou estar colocando ela na lateral ali, para poder parafusar pela parte de baixo, é a madeira que a gente tem aqui, e a casa não tem madeira nenhuma, tá, então a gente vai estar botando essa aqui. Isso aí eu botando a cabeça para funcionar, tá, parafusadeira, com uma chavinha de Philips, a peça é essa aqui, ó, aqui sobrou a madeira, né, como eu já disse, e aqui, esse espacinho aqui, esse espacinho embaixo aqui, ó, esse aqui, vai ser onde eu vou botar o parafuso, agulhazinha, esse parafuso aqui, ó, esse parafuso, olha ali, ó, o jeito que eu fiz aqui, ó, mesmo, eu já coloquei dois parafusos, e coloquei com baixo, porque a parte não dá, aí o forro voltou para o mesmo local, tá, eu vou estar colocando isso aí, para resolver, e sair de uma vez por toda, entendeu, tendo em vista que vai ter uma festa aqui, e a gente tem que fazer um improviso, vai ser, a minha ideia é essa aqui, ó, opa, daqui eu consigo filmar melhor, vou tentar mostrar para vocês aí, a minha ideia é de chumbar aqui, e a parte de baixo aqui, é onde eu quero colocar, deixa eu pegar o foco, isso aqui, ó, e aqui já rompeu, já rompeu e estava trincado ainda, a mesma coisa aqui, ó, e é assim, é assim por diante, tem mais esse, mais esse, mais esse aqui, depois a dificuldade é unir isso aqui, colocar isso aqui, eu vou ter que utilizar uma espátula, provavelmente aqui eu vou ter que travar por aqui, vai ficar meio feio, mas se caso não der, para a gente não precisar desmontar esse forro todo, não é o caso de desmontar também, porque não tem tempo, coloquei os dali, coloquei, esse aqui, graças a Deus, não precisou, nem aquele ali, mas já coloquei, já agora é encaixar esse outro aqui, que também está solto, provavelmente eu vou ter que botar um parafuso por baixo, então, está aí, forro foi colocado, só que precisou colocar três parafusos expostos, justamente onde estava a luminária, ali, e dois ali, assim, dois, mas é isso aí, nada que uma tinta, um esmalte, um pouquinho de massa em cima, então, isso aí resolva, aí, molinho, tranquilão, aí, por hoje é só, pessoal, que uma tinta, um é também que uma tinta, um exemplo, uma tinta, um pouco de massa, Obrigado.